Oi gurias, tudo bem? Mais um dia de achadinhos por aqui. Hoje eu tô na Renner. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam que eu fizesse achadinhos na Renner ou na Riachuelo e vocês escolheram aqui na Renner. Então cá estamos para mais um dia de achadinhos, de promoções, de novidades. Espero muito que vocês gostem e desde já não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e também me seguir lá no Insta, tá bom? Entrando aqui, gente, já podemos ver que temos essa linha Marfino aqui, ó. Muito bacana e ela está saindo por R$99,90. Tem nessa corzinha de salmão, tem também na corzinha jeans e nessa cor mais clarinha aqui ela é riscadinha, ó. Coloridas e estampadas também por R$99,90, que também é dessa linha da Marfino. E é umas calças assim bem molinhas e na barra ela tem essa ribana aqui que fica presa, né, na canela, no tornozelo. Então tem essa daqui que é verde e desse lado tem essa daqui que eu achei muito bonita, gente. Olha que calça linda. Tem bolso, será? Tem bolso, ó, que legal. E embaixo ela também tem esse detalhezinho aqui na barrinha dela. Aqui temos uma regatinha com esse detalhe em renda, gente. Olha que bonitinho. Apesar de que não sei se não aparece o sutiã aqui, hein, gente. Tem que ver o formato do sutiã que vocês vão usar porque, ó, pode ser que apareça. Então tem assim. Essa daqui está saindo por R$99,90. Achei meio cara, tá? Por ser, tipo assim, só uma regatinha. Renner, Renner. Aqui tem um colete. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ele é assim. É de amarração aqui. Olha que legal. Muito bonito. Ele é de suede, sabe? R$139,90. Também nessa linha Marfino. Gente, essa linha da Marfino pra Renner tá maravilhosa. Eu tô amando. Aí aqui atrás a gente tem uma saia. Olha que bonito. Uma saia, eu acho que chama saia lápis, né, gente, nesse comprimento, porque não é midi. E ela tá custando R$139,90. Muito bonita, num jeans bem grosso, bem encorpado. E ainda vem esse cinto aqui, ó, que bonito. Gostei bastante. Mas eu não sei se é meu estilo, assim, mas... Bem diferentão. Acho que pra criar uns looks diferentes dá super certo. Mais um lookito que temos é esse manequim aqui. Eu gostei bastante da combinação. É um look mais casual, mais elegante. Eu gostei bastante. Tá com esse óculos aqui, que tá custando R$79,90. Essa blusa meia manga. Eu achei muito bonita essa manga mais larguinha, assim. Tá R$119,90 essa blusa. Acompanhada com essa saia midi, muito bonita, muito elegante. Com esses três botões bem diferentões, olha só. E a saia tá saindo por R$139,90, galera. Aí nos pés elas estão com essa sandália aqui, que é uma sandalinha plataforma, que é igual uma da outra. Já essa manequim também tá com um look bem bonito, mas já é um pouquinho mais despojado por causa da calça, ó, gente. A calça dela já é uma calça mais... um pouquinho mais larguinha, não é tão justa ao corpo. E é no estilo clochar, que é essa de amarração. Esse colar aqui, muito bonito, tá custando R$39,90. Achei super diferentão. Eu não tenho nada parecido, achei muito bacana. Essa blusinha aqui, olha que legal. Ela tem esse tecido que é tipo... Ele não é nude, mas não é branco. Ele é um tecido tipo... Begezinho, bem clarinho, bem clarinho mesmo. Quase branco. E aí ele tá com essa alça aqui, como se fosse alça de corda, sabe? Eu achei bem diferentão, gente. Tá R$99,90 essa blusa. E aí temos essa calça aqui, lindíssima. Que é uma calça que tem um botãozinho aqui na barra, olha que legal. E ela tá saindo por R$139,90. E junto com essa bolsa, muito bonita também. E a bolsa tá por R$179,90. Nessa bancada temos vários tons de jeans, gente. Olha só, muitas opções de calças jeans. Começando pela branca e preta aqui, por R$99,90. Aí tem lavagens mais claras, tem a barrinha mais destruída. Tem a barrinha mais certinha. Olha que bonita essa, gente. Achei linda essa daqui. Parece ser super confortável. O jeans dela é um jeans super macio, gente. E tá por R$99,90. E aí tem outras... Deixa eu vir pra cá. Que são assim, ó. Na verdade, todos os jeans parecem ser super confortáveis, gente. Mas esse daqui é aquele jeans bem macio. Bem macio mesmo, gente. E aí tem assim com a barrinha destruída. Tem com a barrinha certinha. Muitas opções também. Eu achei muito bonita essa blusinha, gente. Ela é toda de camursa, sabe? Muito bonita mesmo. Ela tá saindo por R$99,90. Ela também é da linha da Marfino. E ela tem esse detalhe aqui na manga. Olha que bonito, gente. Como se fosse a manga costurada. Achei super diferente, gente. Muito, muito bonita mesmo. Gostei pra caramba. E uma cor muito bonita. Uma cor tipo telha, sabe? Eu também não tenho nada nessa cor lá em casa. Mas estamos no nosso desafio de não comprar peças de roupa e nem de sapatos em 2020. Então, por mais que eu achei linda, maravilhosa, não posso comprar porque tenho que ficar dentro do nosso desafio. Olha que bonita. Gente, estou aqui pra falar com vocês que eu não acho que a Renner tenha muita novidade diferente em relação ao último vídeo que eu gravei. Tem muitas coisas que são as mesmas coisas que tinha no vídeo anterior. Então, assim, tô tentando realmente esculpir as coisas mais novas, as coisas que estão nos manequins. Porque eu não vejo que mudou muito a coleção. Então, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link dos outros vídeos que eu já gravei, assim, de achadinhos nas lojas e tal. E aí vocês podem conferir o vídeo anterior da Renner. Vocês vão ver que tem muita coisa. Talvez eu até mostre hoje sem querer, assim. Mas vou evitar e vou tentar pegar realmente só o que for lançamento. Tô sendo bem sincerona. Uma coisa que eu gosto muito da Renner e que talvez eu não encontre tanto em outras lojas de departamento é que as peças aqui, elas são extremamente diferentes, assim. Elas são diferentonas, estilosas, sabe? Ela tem super uma pegada Zara, na minha opinião. Tipo, é a loja de departamento do Brasil mais parecida com a Zara. Tipo, olha isso daqui, a combinação que eles fazem. Uma blusinha transparente, ó, transparente. Embaixo de um vestido que também é estampado, porque isso daqui é tudo de estampas de... Não sei, não é flor, parece ser uma frutinha com estrelas, tá vendo? Com um vestido que é xadrez príncipe de Gales, amarrado com uma camisa xadrez sertanejo. Esse xadrez é xadrez sertanejo, né, gente? Pelo amor de Deus, todo sertanejo usa isso. Super diferente, sabe? Então eu gosto bastante, porque a Renner, ela sai bastante do óbvio nesse sentido, assim. Tá combinado aqui com o coturno, coisa mais lindinha. Ó, mais algumas peças que eu falei pra vocês, que são super diferentonas, que tem aqui na Renner. E que eu dificilmente encontro em outros lugares. Umas peças tão diferentes, ó, tem essa jaqueta aqui da Blue Steel. Ela não tem brilho, mas é como se ela tivesse, tá vendo? Ela tem só uma textura muito bacana. Deixa eu até tentar achar o precinho dela. Aqui tem uma combinação com um look prontinho, vamos ver. Ó, aqui também foi usado uma blusinha transparente. Por baixo, essa jaqueta, por cima de uma calça totalmente estampada também, com a estampa de príncipe de Gales. Então, assim, é aquela coisa de sair do óbvio mesmo, sabe? Sair do óbvio mesmo. R$59,90 é essa blusinha transparente aqui. Ela é de manga longa, ó, como vocês podem ver. É uma blusinha, tipo um croppedzinho de manga longa. E a jaqueta, gente, eu tô tentando catar o preço. Porque aqui não tem preço. Acho que tá de graça. Será? Podia tá de graça pra nós, né, gente? Ai, que difícil. Mas a gente vai catar o preço aqui. Achei. Tá aqui, ó, R$159. É outra cor, tá? É o mesmo modelo, só é outra cor. Achei que tava um preço ok, assim. Achei super diferente, tá? Super diferentona. Como eu falei, não encontro esse tipo de peça em outro lugar, assim. Então, eu gostei bastante. Olha esse look, gente. Se não é o próprio look de chegar na casa de uma adolescente norte-americana e encontrar ela em casa com um look desse. É muito isso, tipo, um moletom super largo. Curto aqui. Então, pra mim, mostraria até o umbigo. Grandão. Olha o formato desse moletom, gente. É bizarro. Mas é muito a cara de moda norte-americana, na minha opinião, gente, tá? Então, ó, estampado aqui de capivara. E aí, com uma calça da mesma... Nossa, que calça boa, gente. Nossa, que calça gostosa. Até eu usaria um negócio desse. Isso que eu não gosto de calça mole, tá? Eu só gosto de calça assim, jeans, ó, firme. Não gosto de calça de tecido mole. Porque, ó, marca até a minha unha. Imagina a minha celulite. 119, essa calça. Muito bonitinha. Tem essa escrita aqui do lado. E esse moletom tá saindo por 99. Então, é super uma moda, assim, bem norte-americana. Na minha opinião, né, gente? Não que eu seja uma super experte, assim, mas... Na minha concepção, eu acredito que uma pessoa norte-americana usaria esse lookito. Aqui, mais peças no xadrez. Tem esse macaquinho aqui, com esse zíper na frente. E vamos ver quanto que ele está saindo. Tchan, 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 tchan. Às vezes dificultam a gente achar o preço. É pra gente achar que é de graça o negócio. Ó, aí tem uma coleção de etiqueta. Nenhuma com preço. Acho que esse não tem, não, gente. Não tem de nenhum lado. Achei 139. Esse macaquinho aqui. Aí, aqui atrás, tem a saia dele. Que eu achei uma... Ai, minha unha. Achei uma gracinha, essa saia, gente. Olha que fofa. Ó, a saia eu achei muito linda. Não sei se eu usaria, não sei se é meu estilo. Mas eu achei muito fofinha também. E o precinho dela tá por 119. Na minha opinião, gente, a saia 119 e o macaquinho a 139, vale mais a pena o macaquinho, né? Porque é mais uma peça única, assim. E aqui, tem uma camisetinha dessas, ó. Também, estilo cropped, bem larga. E é uma camisetinha bem fininha de malha mesmo. Roxinha e tá saindo por 49,90. Olha essa jaqueta, gente. Se não é a cara das meninas Tumblr usar uma jaquetona dessa. Achei muito bonita, viu? Muito diferente. O título desse vídeo vai ser Looks Tumblr na Renner. Porque realmente tem muitos looks, assim, bem diferentões. Como eu falei, né? Esses aqui, ó. Eu super imagino as meninas do Tumblr, assim, usando esses looks. Então, aqui é uma jaqueta. Uma jaqueta corta-vento. Ela é bem fininha, mas deve ser ótimo, assim, pra você usar à noite, coisa assim. Porque ela é bem aquelas corta-vento mesmo. Tá saindo por 139,90. E ela tem um capuz. Olha que legal. E aqui está com um croppedzinho preto. E embaixo tem uma sugestão de shorts, que eu gostei bastante, por 89. É um shorts by Friend. Todo manchado, rasgado. Por 89,90. Muito diferentão também. Olha esse vestidinho pretinho básico todo de glitter, gente. Tá por 89,90. Não achei que tá caro, por ser uma peça única. Ele é inteiro de glitter e atrás ele é todo aberto. Olha que bonito, gente. Gostei pra caramba. Achei muito lindo. E desse lado aqui, tem essa blusinha bem fininha. Com esse vestido. Essa sobre... Esse tipo de sobreposição continua sendo muito, muito usado desde 2017, gente. Acho que 2016, na verdade, começou a ideia da sobreposição de vestido com camiseta. E continua sendo muito, muito usado, né? Vamos ver se eu acho os precinhos aqui pra vocês, gente. Vende separado, tá? Essa daqui é... Na verdade? Ou não? Não sei se vende separado, gente. Agora buguei. Sabe por quê? Porque nessa etiqueta tá escrito assim, ó. Vestido. E isso não é um vestido. Isso é uma camiseta. Então eu acho que vende junto, tá? Por R$99,90. Acho que vende os dois juntos por R$99. Isso aí. Então aqui a gente tem mais calças de moletom. Agora pro inverno, né? Que vai chegar. Super gostosinha. Essa daqui é um verde militar. Tá saindo por R$99,90. E ela também tem aquela barrinha mais fechadinha embaixo. Que segura no tornozelo. E pra cá a gente tem outros modelos de calças. A gente tem essa daqui. Que parece ser aquela calça jogger, sabe? Tá saindo por R$139,90. Tem bolso. Tem esse detalhe aqui de listras na lateral. Olha só que legal. E também tem essa partezinha que aperta embaixo. Na parte de cima, a gente tem essas camisas aqui de viscose. Ó. Ela é muito gostosa. Muito confortável. Só que, na minha opinião, é um pouco larga demais. Mas é um estilo de roupa que eu não me identifico tanto. Porque essa daqui é um PP. E cabe quase duas tummy dentro dela. Então, ela é bem larguinha. Tá saindo por R$189,90. E aí, ela tem nessa opção verdinha. E aqui do lado tem uma opção bem parecida no branco. Não é igual. Porque aqui, esse bolso, ele é fechado. Então, dessa daqui de R$199,90, tem na verde. Tem na preta. E tem aqui na branca com preto. Listradinha, sabe? Quadriculada, sei lá. E desse modelo aqui de R$199,90, tem no branco. E aqui atrás, tem na estampa de onça. Mais um pouco de estampas por aqui. Roupas diferentonas. Olha só. Tem esse cropped muito bonito de onça. com essa manga longa aqui. Super diferentona, por R$99,90. E logo aqui abaixo, tem essa calça. Ai, gente, eu gostaria muito de provar uma calça dessa. Acho que eu vou ficar terrível. Porque eu sou muito pernuda. Mas eu gostaria de provar. Tá saindo por R$19,90. E ela é aquelas calças como se fossem esportivas. Porque tem até o cadarço. Literalmente é um cadarço. Pra amarrar aqui em cima. Mas ela é jeans. E ela fecha lá embaixo também com a barrinha. Tá vendo? Essa daqui é um tamanho 38. Acho que daria pra mim. Só que... Não sei o comprimento. Apesar de que ela não é de ficar comprida até embaixo, né? Ela é de ficar que nem a minha. Tipo assim, ó. No meio do tornozelo. Quem sabe daria certo. Mas como não podemos comprar... Aquele negócio. Se tu não vai comer, nem tempera, né? Então se eu não vou comprar, eu nem vou provar também. Pra não passar a vontade. Mais um manequimzinho aqui. Manequim não, gente. Cabide. Tá doida? É um cabide com essa salopete. Olha que bonita. Com essa abertura aqui na barriga. Pra mostrar a única coisa que a gente quer esconder. Que é a barriga. Que é sempre a pior parte, né? Brincadeira, gente. É... Esse macacãozinho aqui, ele tá saindo por R$149,00. Na verdade ele é um vestido, ó. Ele é aberto, né? Salopetezinho aberto. Então ele tá saindo por R$139,00. E a blusinha tá saindo por R$49,90. Que é essa blusinha aqui. Que tem um ETzinho. Olha que bonitinho. Achei muito fofo. E aí, tem essas camisetinhas assim, ó. Bem brilhosinhas também. Por R$59,90. Bem brilhosas. Bem Tumblr. Bem Galáxia. E aí, tem esse shortinho que eu achei uma graça. Nesse estilo clochar também. Olha que lindo, gente. Lindinho também. Tá saindo por R$99,00. Super acinturadinho. Cintura alta também. Uma graça de shorts. Aqui nós temos a parte de moletons, gente. Não repara a bagunça. Porque sempre tem uns clientes que deixam as coisas jogadas. Então não repara. Mas aqui tem esse que é tipo na cor mostarda, assim. Um amarelo. Aí tem esse daqui, gente. Que é do Mickey. Muito legal. Muito bonitinho. Tem esse que é todo preto. Está, ó. Por R$99,90. E aí tem esse que eu achei o mais lindo. Que é da... Gente, não é Penélope o nome dela? Como é que é o nome dessa personagem? Coloca aqui embaixo pra mim nos comentários que me deu um branco. Não sei por que eu acho que é Penélope. Será que é? Ela é amiga do Pernalonga. Não é? Ou eu fugi do desenho e fui pra escola. Gente, chegamos aqui na parte de jeans da Renner. E acho que eu nunca vi tanto jeans junto na minha vida. Tem muito modelo, muita coisa diferentona. Eu vou tentar mostrar um pouco breve, assim, pra vocês. Pra gente não se enrolar tanto. Aqui eu vou mostrar alguns shortinhos, ó. E vou falando o precinho pra vocês. Esse daqui tá R$89,90. Tem bolso. Destroyed. Muito bacana. Esse daqui é uma saia. Muito legal também. Gostaria muito de comprá-la. Porém não posso. R$89,90 também. Esse daqui tem esse detalhe embaixo. Branquinho. Bem desfiadão. Bem desfiadão mesmo. Com bolsinho. Esse daqui tá R$99,00, gente. Ele é um mom jeans. Descendo aqui tem esses shorts. Gente, esse short, se eu não me engano... Não, eu ia dizer... Eu tenho, mas eu não tenho. Porque eu tenho um bem parecido com esse, mas é de uma coleção do ano passado. Só que o meu não tem essa renda aqui embaixo. Tá vendo? Esse daqui tá saindo por R$89,00. E como eu sempre compro meus shorts, tipo, na Renner, na C&A... Então todos os meus shorts são daqui. Ou da... Né? De loja de departamento. Essa saia eu achei muito bonita. Vem com esse lenço aqui. Tá por R$99,00. Achei muito bacana também. Com esses recortes assim, ó. Esse short, olha que legal. Por dentro ele é assim, ó. Da Blue Style também. R$89,00. Destruidão. Aqui, gente, vocês viram que tá super em alta esses... Essas bermudonas assim. Não sei se eu conseguiria usar. Eu não curto muito. Mas tá super em alta, ó. Amarrado com cadarço. R$79,90. Deve ser mais barato porque ninguém compra, não é mesmo? Brincadeira. Mas, ó. É bem diferentão. Eu não sei se usaria. Aqui temos mais uma saia Destroyed também. Diferentona, ó. Muito bonita. Por R$89,00. E aqui um shorts um pouquinho mais compridinho. Muito bonito também. Por R$89,00. Aí, falando um pouquinho das calças jeans, aqui tem uma bem rasgada, mas assim, rasgada com força. Todas nesse estilo jogger, assim, esportiva, fechadinha embaixo no tornozelo, com amarração de cadarço na cintura e elástico na cintura também. Então, essas daqui estão saindo por R$119,00. E desse lado aqui, ela muda um pouquinho. Quer ver? Vou mostrar as duas pra vocês terem uma diferencinha. Ó, essa daqui, ela tem... Aqui é mais amarelado. E aqui é bem branco, desbotado mesmo, sabe? E esse tom aqui, ele é um... Puxa, assim, pra um amarelado o desfiado dele. Tá saindo por R$119,00 também, ó. Estilo jogger, como eu falei pra vocês. Que é esse estilo um pouco mais esportivo. Mais um pouco de calça jeans. Essa é num modelo Mom, Mom Jeans, com um monte de botões aqui, super diferentão, ó. A calça que eu estou hoje é uma Mom Jeans também. Eu gosto bastante, bem diferente. Pra cá, gente, tem mais um modelo Mom Jeans. Todas diferentes uma da outra, como vocês podem perceber, ó. Essa daqui é um rasgo inteiraço, ó. Cabe minha mão aqui. E essa daqui também. Tudo por R$119,00, tá, gente? Ó, R$119,00. E esse daqui também, mais um modelo Mom Jeans, destruidaço. Gente, esse foi o vídeo aqui na Renner. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do que eu mostrei pra vocês hoje. Quero gravar sempre pra vocês todas as novidades, as coleções novas que chegarem. Então, desde já, não sai daqui sem se inscrever, assim você não vai perder nem um vídeo, tá bom? Então, temos vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira. Então, fica de olho por aí. Também me segue lá no Instagram, vou deixar pra vocês aqui embaixo. Aí é só vocês irem lá no Insta, me seguirem. A gente tá sempre batendo papo por lá, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.